Olá! Nesse vídeo vamos mostrar como ficou o nosso tapete de corujinha. As tirinhas pretas foram usadas para contornar os riscos principais e depois as tirinhas coloridas preencheram a coruja. Se você quiser saber como fazer um tapete de frio frio com mais detalhes sobre cortar, franzir e pregar as tirinhas, temos um vídeo só sobre isso aqui no canal. O link está na descrição. Se inscreva no canal. Pronto! O nosso tapete de corujinha ficou assim. Compartilhe seu tapete no Instagram e marque as artes franzidas na foto. Ficaremos muito felizes em ver o seu trabalho. Inscreva-se no canal para receber novos vídeos e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Compartilhe com os amigos e deixe seu joinha para ajudar no canal. Beijos e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!